Olá pessoal, tudo beleza? Pra variar um pouquinho, o zíper nas costas gravado com a HDRS15. Eu conheço este lugar como a palma da minha bapuqueta. Eu só tenho quatro dedos, como assim? Assim como provavelmente o futuro programa que vocês verão a respeito do evento que vai acontecer já já nesse sábado, lá no Bomboliche. Como é que se chega lá? Preste atenção no site furboliche.com.br. Eu estou numa situação bastante curiosa. Hoje eu estive na 25 de março, comprei uma série de coisas. Houveram alguns avanços, mas algumas coisas andaram não avançando. Por isso eu estou fazendo, infelizmente, a alternativa aqui. Que são olhos planos feitos de EVA e de um... Eu esqueci o nome desse negócio aqui. Eu descobri hoje que isso existia. Isso aqui é um acessório para fazer crochê. Só o chato é que eu comprei numa quantidade que dá para fazer 50 personagens meus. Colocar isso aqui nos olhos e a pessoa enxerga através de transmissão luminosa. Assim como era o caso da Rupa Kassama que eu abordei no Furboliche 3. Lá atrás, lá. Será que ele vai estar lá no Furboliche 4? Não sei. Mas vai estar uma galera da pesada. Uma galera animal. E detalhe, eu, Igor C. Barros, pela primeira vez... Eu gostaria de mandar um salve para o canal Zyper as Costas. ...atuando como FurSweeter. É barbaridade. Barros. Barros. Eu não consegui dormir hoje. Só pela expectativa de estar com tudo pronto. Infelizmente, eu fui na 25 de março, comprei um monte de coisa, como eu já disse, mas eu não consegui comprar um item que sirva para fazer os olhos dos personagens de forma tridimensional. Eu tentei um monte de coisa. Garrafa pet. Eu tentei encerrar isso aqui no meio. Não sei. Não dá mais tempo. Talvez fique para o próximo evento. Eu acabei fazendo uns olhinhos provisórios. Aproveitando o material que eu recém achei na 25 de março. Usado para fazer crochê. Espero que dê certo. Não, isso porque eu ainda não tive coragem de sair fursuitado na frente da minha família. Nem sei o dia se eu vou ter alguma coragem. Mas também o traje ainda não está completo. Ainda me faltam o que seriam as polainas. Eu já estou com aquele teste. Porque um dos meus pés começou a se desfazer. Parece que a cola quente meio que venceu. Eu não sei direito. Estamos tentando costurar a tempo de chegar totalmente costuradas. Num ambiente salubre. Num ambiente pouco iluminado. Que as pessoas estarão celebrando. The One Legged Face. O garoto que tinha duas pernas. E hoje só tem uma. É impressionante. As imagens. Uma coisinha. Isso tem mais cara de Igor C. Barros World do que de Zíper nas Costas. Mas é o seguinte. Eu falei essa semana inteira que eu iria no médico. Por incrível que pareça. Eu não fui. Fui. A semana está acabando. Talvez eu sequer vá no médico. Eu não sei realmente o que está acontecendo. Estamos já já com mais plantões aqui no Zíper nas Costas. E se preparem-se. Porque é o seguinte também. Vocês notaram a thumbnail do vídeo O Lobo de 400 reais? Pois é. Aquele personagem. Ele se movimenta e coisa e tal. Faz tudo. E muito melhor do que eu de Fursuit. Então já já vocês vão curtir o Pat Davidson. Versão CGI. Aí fazendo tudo o que eu quiser na tela. Então já já vocês vão curtir o Pat Davidson aqui no Zíper nas Costas. Com conteúdos originais, divertidos e coisa e tal. Enquanto eu não consigo fazer a rosa ali também. Zíper nas Costas. O amor está na arte. Esta cabeça pesa horrores. Também gostei barros. Quem mandou não fazer as cabeças? Espova. Como no site matricis.net, meu querido. E se liga lá na segunda-feira que tem live. Aqui no canal Zíper nas Costas. Talvez até mesmo comigo. Com a minha pessoa. Na ligura. Ha!